Sistema da Star Motors Rio, no caso aqui nós estamos numa BMW 428, zero quilômetro, pode ser feito para qualquer carro. Nós estamos assistindo aqui a Sky, em tempo real, ao vivo, com todos os seus canais, pode ser feito para a NET, para a OiTV, para qualquer TV por assinatura. Eu vou mudar o canal do Multishow, agora eu vou botar no canal 72, por exemplo. E o interessante também para quem tem NET, SKY, que grava, você está saindo do seu escritório e você perdeu o jornal, você quer ir vendo o jornal, você acessa suas listas, você bota para gravar recorrente, você vai ver suas listas de gravação, por exemplo, aqui estão todos os programas que foram gravados e você vai vendo o que você gravou. Esse sistema de gravação tem na SKY e na NET. Ok? E agora eu vou mostrar para vocês o sistema de reconhecimento de voz, para entrar no Waze, por exemplo, que é um GPS online. Ok, Google. Entrar no aplicativo Waze. E aí a gente tem um GPS online. Esse GPS, ele vai me avisar trânsito, ele vai me tirar da rota que tiver maior incidência de eventos como trânsito, acidente. Eu vou mostrar um exemplo de navegação. Vou chamar o endereço por voz. Avenida Atlântica 242. Avenida Atlântica 242. Ok, ele vai para a Avenida Atlântica. E ele vai me mostrar o tempo que eu vou chegar contando com o trânsito e com eventos. Eu vou demorar 47 minutos para chegar. Não tem nenhum evento, só tem um pouquinho de trânsito aqui no caminho. Esse é o tempo real de chegada contando com o trânsito. E ele me evitando os principais eventos ruins do caminho. Nesse carro nós instalamos também a câmera dianteira. Quando eu dou ré, entra a câmera original do carro. E a câmera instalada dianteira, quando eu coloco no drive, ela entra. Automaticamente, quando eu ando com o carro e passo de 10 km por hora, ela desativa. E aqui nós instalamos também a TV digital. Ok. Eu passo os canais, a gente está em um subsolo. Então, a recepção aqui não é das melhores, tá? Porque por satélite essa é a televisão. No caso da Sky é por 3G, né? Ok. E eu passo os canais.